Pessoal, resolvi entrar na onda do react, para responder o 04, filho do Bolsonaro e aquele advogado picareta que guardou o Queiroz. Dá uma olhada nesse vídeo. Jair Renan, filho do presidente Jair Bolsonaro, prestou depoimento à Polícia Federal nesta quinta-feira. Segundo representação do deputado Ivan Valente do PSOL, parte desses empreendedores teria garantido vantagens pessoais, como patrocínio à empresa de eventos de Jair Renan, lançada em 2020, em um camarote no estádio Mané Garrinche, em Brasília. Um dos empresários também teria dado um carro elétrico ao filho do presidente, no valor de R$ 90 mil. Acompanhado do advogado Frederico Assef... Gente, vocês viram que apareceu aqui na tela o Assef, que era o advogado do Queiroz, que guardou um criminoso, que também é criminoso, e o quarto filho do Bolsonaro, diretamente envolvido em quê? Tráfico de influência. E ainda está dizendo que é fake news. Nós vamos provar exatamente o contrário. Renan negou as suspeitas. Fake news. Nunca ganhei esse carro. Jair Renan disse que quem usava o carro era seu ex-personal e amigo Alain Lucena, e disse não saber a origem do veículo. Não sei. Não sou o marido dele para saber as coisas. O filho do presidente Jair Bolsonaro também disse que não marcou a reunião com o ministro Rogério Marinho. Eu não marquei nenhuma reunião com o governo. Eu nunca pedi nada ao governo, direto ou indiretamente. Não faço parte do governo federal. Olha como se aprende a mentir desde criança em casa. Esse é um mentiroso. É claro que ele recebeu ofertas, sim, do empresário. Vou dizer mais. Ele foi lá no Espírito Santo visitar essa empresa da construção que foi agendada por Rogério Marinho. E como é que ele foi parar lá no Palácio do Planalto? Ele falou que foi convidado. Vocês acreditam? E o nome dele não tem nada a ver. Vamos dar sequência só para vocês verem como é que se mente e como é que o Bolsonaro passa o dia e a noite montando fake news. Há registros de que o senhor participou, fotos, registros de que o senhor participou dessa reunião. Mas eu nunca pedi para ir na reunião nem nada. Eu fui convidado. Por que isso? Assim, com qual objetivo o senhor foi convidado? Eu não sei. Só me convidaram. E você foi por quê? Eu fui porque eu conhecia o pessoal lá. Entrei mudo e saí calado. Olha que cara de pau. Que sem vergonhice, gente. Ele foi convidado e ele não sabe por quê que ele foi convidado. Ele cai de paraquedas numa reunião ministerial para tratar de obras. O ministro do desenvolvimento regional. Ele não tem o que fazer na vida, então ele vai lá. Mas antes ele visitou a empresa que estava lá fazendo o lobby, lá no Espírito Santo. E essa empresa tenha feito doações à sua exposição lá no Mané Garrincha. Então veja, essa figura, assim como seus irmãos e os bolsonaros, aprenderam a achacar o Estado brasileiro. Mas olha aqui o final e a cara do Assef. O sobrenome Bolsonaro pudesse, de alguma maneira, influenciar a visão que o ministro poderia ter daqueles convidados, daqueles empresários, como o senhor sendo ali um cartão de visitas, digamos assim? Não. Não passou nada na minha cabeça, não. Entre os participantes da reunião estava John Tomazini, dono de uma empresa de granito e mármore que queria emplacar um projeto no governo. O assunto que foi tratado foi uma proposta de projeto habitacional. E é esse empresário que participou, poderia ficar aí multimilionário, ele é uma pessoa que ajudou, que patrocinou o seu camarote. Tem prova disso? Você tem prova disso que ele patrocinou o meu camarote? Ele patrocinou o seu camarote? Não patrocinou o seu camarote. Ele não deu dinheiro para o seu camarote? Não deu dinheiro. Ele te ajudou de alguma maneira? Não me ajudou em nada. Ele não te deu duas peças de pedra? Só para exibir o produto dele. Vou dizer para vocês, esse rapaz ficou depondo três horas na Polícia Federal e eles estão mentindo, porque é o seguinte, nós entramos com a representação no Ministério Público, que é o nosso dever como parlamentar, como fiscal da verba pública. Quem abriu o processo foi o Ministério Público Federal, que aceitou a nossa proposta. E a Polícia Federal, que para ficar três horas, tinha muito o que ouvir. Então, primeiro, porque ele faltou lá em dezembro, diz que estava com gripe, né? Mas agora eles estão bastante nervosos. Vocês viram pela cara do Azef? Ele falou assim, o menino não decorou direito, entende as mentiras que ele vai falar. Fake news, Azef? É vocês que contam. Bolsonaro vive de fake news. É a delinquência. E é por isso que vocês não querem votar, inclusive, a lei que controla as fake news do Congresso Nacional. O filho do presidente diz que é vítima de fake news. Eu estou revoltado com isso tudo que está acontecendo. Por quê? Eu nunca recebi nenhum carro e nenhum dinheiro. Nunca fiz lavagem de dinheiro. Isso tudo é matéria jornalística com fake news. Que estão tentando me incriminar com uma coisa que eu não fiz. Renanzinho está revoltado, vocês viram? Mas quem está revoltado mesmo é o povo brasileiro com o Bolsonaro. Temos que estar o troco nessa gente. Porque lugar de delinquente é na cadeia e é a familícia toda.